Oiê! Vem ver as novidades em escovas Marco Boni. Essa primeira é a escova vazada praia e piscina. Ela é um modelo raquete que facilita o pentear para cabelos secos e também para cabelos molhados e ela evita o mofo e também não agride os fios. A próxima é a escova oval Woodline. Ela também não agride os fios. Tem cerdas com bolinhas que massageiam o couro cabeludo e ela reduz a estática nos fios. A terceira é essa fofura, a escova oval Fun Colors. Ela facilita o pentear, pode ser usada diariamente e ela massageia o couro cabeludo. E a última opção é a escova oval Lume, essa lindinha. Ela tem cerdas flexíveis, finas e macias pra todos os tipos de cabelos e ela é ideal pra levar na bolsa. E aí, gostaram?